A CIDADE NO BRASIL Eu sou nascido e criado no Morro do Cantagalo, que é uma comunidade muito próxima às praias da Zona Sul. A primeira vez que eu tive contato com o surf foi justamente através do meu irmão. Eu tinha seis anos de idade, então ele sempre me levava para a praia e eu, como toda criança, curiosa, vi aqueles caras surfando, ficando em pé na prancha, e aquilo ali me deslumbrou. Então, a partir dali, que eu vi essa possibilidade de que eu poderia ficar em pé num pedaço de isopor, e naquela época não existia prancha para se doar ou para dar, então a gente meio que aprendemos na marra mesmo. A partir daí, nunca mais larguei o surf. O surf me traz muita paz, entender um pouco melhor o ser humano, entender um pouco a natureza, e a gente entender que a gente faz parte desse ecossistema. Hoje, a galera local, hoje somos nós, na comunidade, essa é a verdade, mas nem sempre foi assim. E ali no Arcoador não era comum pessoas da comunidade estar surfando, porque naquela época eram esportes de elite, então, com certeza, a gente teve dificuldade de preconceito por ser da comunidade, por ser negro também. Isso, para mim, foi só a motivação, porque isso aí me mostrou que acho que o caminho era aquele ali mesmo, e que o surf poderia fazer uma diferença nas nossas vidas. A gente entendeu que dentro da nossa comunidade a gente poderia replicar essa questão de levar o esporte para outros lugares. Então, o surf é mais uma porta de entrada para outras possibilidades para a vida como cidadão. A ideia do Favela Surf Club nasceu de um sonho meu, junto com alguns amigos. Por a gente não ter uma pessoa que desse uma instrução ou emprestasse uma prancha, e a gente começou a perceber entre a gente mesmo, que a gente era um grupo muito grande, um emprestava a prancha para o outro. Aí a gente fez uma competição só de surfista do Morro do Cantagalo. Então, a partir daí, também surgiu a necessidade de arrecadar a prancha, e distribuir essas pranchas para as pessoas que tinham dificuldade. A gente começou a entender que ali tinha um caminho muito saudável para a molecada da época. Daí que veio a ideia de a gente montar um projeto. Eu acredito que a gente foi um pioneiro nessa área de desenvolver, de doar prancha para outras pessoas. Eu desejo que esse projeto não pare, que ele continue, né? Porque esporte é sempre bom, como a gente mora numa comunidade, interter as crianças com alguma atividade também eu acho muito bom, e se eles escolherem esse futuro, a gente está aqui para apoiar. O Favela Surf Club é muito bom para a minha vida. Tipo, já tive muitos problemas. O Favela Surf Club foi a única coisa que me acolheu ali. E me chamaram para fazer aula, aí eu fiquei, gostei, me apeguei e fiquei até hoje. Agora eu estou dando aula. Na verdade, a gente também não só ensina as crianças a surfar, porque o nosso maior objetivo é fazer deles um cidadão. A gente tenta apresentar uma coisa nova para elas, dar uma educação boa também. Os professores, eles ajudam muito e eles ensinam muito bem. É uma experiência nova e eu estou gostando bastante de praticar. Eu amo o surf e eu gosto quando a onda quebra e eu se equilibro na onda. E por causa que eu estou conhecendo novas pessoas, novos colegas, novos amigos. O futuro do Favela Surf Club, eu acredito que continue nesse caminho, almejando voos maiores, porque essa nova geração que está vindo, com certeza, vão deslumbrar mais coisas. Eu falaria para essas pessoas que pensam em querer contribuir para a sociedade, contribuir para a sua comunidade. Tem que acreditar no sonho. Então esse é o recado do Favela Surf Club, de uma pessoa que lutou contra as dificuldades, contra o racismo, contra a hipocrisia do nosso sistema. A gente conseguiu burlar. A dificuldade só me fortaleceu. A gente quer pegar eu e a mama. Não, 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 não.